Música O Parque Bandeirantes é uma velha reivindicação, aliás uma não, várias, mas é que tudo se resume em uma coisa só, a falta de atenção no local. Os problemas vão desde trânsito e o asfalto até a manutenção de algum outro serviço essenciais. O Parque Bandeirantes é um bairro tranquilo e com uma boa estrutura, assim como outras regiões da cidade, vem crescendo a cada dia e deve se desenvolver ainda mais. Muitas casas estão sendo construídas e a quantidade de obras é notável. Nas redondezas ainda tem muito espaço para novas construções e é exatamente com relação a esses lotes a maior queixa dos moradores. O mato e o lixo acumulado incomodam a vizinhança. O que mais nós reivindicamos aqui é a limpeza dessas datas, igual vocês podem ver, nós já pedimos à prefeitura, a prefeitura já veio, deu uma olhada, só que o mato continua. Tem bicho que vem para casa, aranha, grilo, a gente precisa viver catando as datas por aí por causa da dengue, porque o pessoal joga, né? E a gente tem que catar, fazer o quê? Isso aí eu acho que a prefeitura tinha que verificar um pouco mais, porque são muitos terrenos aqui e o mato está muito alto, sabe? Isso desagrada um pouco o pessoal da redondeza aqui, que os donos do terreno não cuidam, né? Então o mato cresce muito, isso traz bichos para dentro da casa da gente, então tem esse problema aí que a prefeitura tinha que cuidar um pouco mais. Outra reivindicação é com relação a espaços de convivência coletiva. O Parque Bandeirantes não tem sequer uma praça ou algum espaço de lazer. Indiscutivelmente uma praça aqui, inclusive a prefeitura tem várias datas vazias. E o que nós precisamos mais também, nós reivindicamos, né? Uma academia da terceira idade aqui também. Melhorar a qualidade de vida dos idosos do bairro. Indiscutivelmente. Esse é o ponto fundamental, né? Tendo saúde, ter melhor qualidade de vida, ter melhor disposição para o trabalho e melhor disposição para o relacionamento, tanto familiar como social. Eu acho que tem uma praça de lazer para a população aqui da redondeza, né? Acho que falta bem isso, né? O pessoal praticar um esporte, né? Uma academia que seja, né? Acho que seria muito bom ir para o bairro aí. Moradores também reclamam do transporte coletivo. A quantidade de circulares que atende o bairro teria diminuído. Tem duas de manhã e depois tem três à tarde só. E as pessoas que estudam, que trabalham? Às vezes faltam, então, alguns horários para quem precisa de pegar. Sábado só tem até uma, domingo não tem, feriado não tem. Então tá com pouca linha, pouco circular. Pouco circular e tá um absurdo isso daqui. E aí E aí E aí